O povo de lá foi a luta O menino e a menina, o malandre e a prostituta Devotando pelo povo de toda a Bahia Por isso ele não virou uma nova Alexandria Além do governador no plano da reconstrução A mão do trabalhador e a arte do artesão Olha o tempo que passa, olha a história da graça Aqui nessa partida Olha o tempo que passa, olha a história da graça Aqui nessa partida Olha o tempo que passa, olha a história da graça Olha o tempo que passa, olha a história da graça O menino e a menina, o malandre e a prostituta Devotando pelo povo de toda a Bahia Por isso ele não virou uma nova Alexandria Além do governador no plano da reconstrução A mão do trabalhador e a arte do artesão Olha o tempo que passa, olha a história da graça Aqui nessa partida Olha o tempo que passa, olha a história da graça Na timbalada da vida Olha o tempo que passa, olha a história da graça Aqui nessa partida Olha o tempo que passa, olha a história da graça Aqui nessa partida Batimbalabá, batimbalabá, batimbalabá